O Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria na sua votação para que o caso que era julgado pelo ex-presidente Lula, no caso Triplex, ele seja levado até a primeira instância de Brasília. Nesse momento, quem fala é o ministro Edson Fachin. Então o plenário analisava os recursos referentes às investigações na Lava Jato e para onde serão repassados os processos que estavam na vara de Curitiba. São Paulo e Brasília até o momento eram as opções mais prováveis, mas como já se formou a maioria nessas votações, então esse caso vai ser analisado pela primeira instância de Brasília. Na semana passada, por oito votos a três, o Tribunal Federal declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba e anulou as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Isso não livra o ex-presidente dos processos que agora vão ser analisados na primeira instância do Distrito Federal. Mas, no caso, na prática, permite com que ele, o ex-presidente Lula, participe então das próximas eleições. Os três votos contra a decisão foram do presidente do Tribunal, Luiz Fux, e dos ministros Marco Aurélio Melo e também de Nunes Marques. No julgamento de hoje, a suspeição do ex-juiz federal, então Sérgio Moro, também está em pauta. Onze ministros irão aí decidir se Moro foi ou não parcial sobre o caso do triplex do Guarujá.